Graça, paz e compaixão. Sejam todos bem-vindos ao canal YouTube Oficial, dono do canal Jefferson Batista Gomes. Convido a todos a se inscrever, tocar no sino, a opção receber todas as notificações. Não deixe de comentar, de curtir e, principalmente, não se esqueçam de compartilhar em todas as suas redes sociais. Grupos do WhatsApp, grupos do Telegram Messenger, qualquer outro grupo, canal do Telegram, canal do YouTube, página de captura, link de tráfego, fanpage, no seu perfil do Facebook, seu feed de notícias, sua linha do tempo, no seu site, no seu blog, todas as suas redes sociais. No tutorial de hoje, pessoal, eu vou ensinar como você trocar, alterar, mudar o canal, colocar a sua foto de perfil do Pinterest. É o seguinte, você pode tocar aqui, ó, na sua fotografia. Em seguida, você pode tocar novamente na sua fotografia. Aqui, ó, apareceu, ó, alterar a foto de perfil. Ou você pode, ó, ou você pode ir por aqui, ó, voltar tudo novo. Tocar na fotografia, tocar aqui nesse desenho de rosca, configurações, né, na engrenagem, que ele é uma engrenagem para editar perfil. Toca em editar. Tá vendo aí? É só atualizar a foto de perfil. Voltando... Você pode ir aqui diretamente na rosca da engrenagem, parafuso, editar perfil. Toca lá na sua fotografia ou em editar. Toca em atualizar a foto de perfil. Vai ir pra galeria, automaticamente. Tá vendo aí, pessoal? Aí eu escolhi essa aqui. Pegando foto de perfil. Aí você vai da forma que você achar mais fácil, mas sim, mais rápido. Pronto, pessoal. Automaticamente, você recarrega a página. Tocando na sua fotografia aqui embaixo, do lado desses três pontinhos aqui, onde tá mensagens. Tem o desenho da casa, da lupa, da bola aqui, de conversa, você troca na sua fotografia novamente. Pronto. Ela já foi recarregada. Voltem sempre... Sim, antes de eu me despedir de vocês, pessoal, você vai, toca lá na sua fotografia de perfil, ó. Toca novamente. Toca aqui, ó. Baixar. Pin Code, ó, aqui, ó. É essa fotografia atualizada. Pronto. Tchau.